Pra surpresa de absolutamente ninguém, bem acho, o wrestler mais condecorado da categoria até 77kg do UFC foi goleado, amassado, trucidado por Jordan Burroughs em luta de wrestling estilo livre no evento Grapple at the Garden no Madison Square Garden em Nova York ontem, segunda-feira. O placar terminou 11-0 e vitória por queda técnica do rapaz que é apenas campeão olímpico, tetracampeão mundial e pra muita gente um dos melhores wrestlers até 74kg da história. O resultado é tão lógico porque, um, na bola, Burroughs sempre foi mais wrestler do que o Ben Asken. O duelo era bem atraente porque eles tiveram carreira no nível colegial bem parecida. Os dois são bicampeões da primeira divisão da NCAA, mas quando deram um passo à frente, como eu disse, Burroughs foi campeão olímpico, tetracampeão mundial e o Ben Asken nunca nem medalhou nesses dois grandes torneios. O Asken também é bem mais velho, tem 35 anos, o Burroughs tem 30, a gente não pode se esquecer que nos últimos 10 anos, desde que migrou pro MMA, o Asken divide o seu tempo do wrestling com boxe, muay thai, jiu-jitsu e o Burroughs treina apenas isso. Mal comparando, seria mais ou menos como se o Fabrício Verdun fosse fazer hoje uma luta de kimono contra o Marcos Buchecha ou, nas mesmas condições, o Demi Amaya enfrentar o Leandro Loh. Burroughs, aliás, lembra em post no seu Twitter que há níveis, camadas diferentes para isso. Ele até já foi linkado ao mundo do MMA em ocasiões diferentes, mas recentemente disse que gostaria de fazer pelo menos uma luta na modalidade pra entender como ele se sairia, sentir a pressão e tal. O Tio Sonnen chegou a fazer uma oferta pública de 50 mil dólares pra ele lutar em algum evento que passe no UFC Fight Pass. A resposta foi que se adicionasse um zero a mais, ele toparia. O próprio Justin Gates, peso leve do UFC, top 10 da categoria, lembrou que foi contemporâneo do Jordan Burroughs e que uma das suas melhores atuações foi ter perdido pra ele por apenas 7 a 4. Então sim, o Justin Gates lutou wrestling nesse nível. É uma pena muito grande que quando entra no octógono do UFC, parece que ele se esquece dessa informação. Imagina se ali num momento de sufoco contra o Dustin Poirier ou contra o Ed Alvarez, ele tivesse usado esse seu background. Poderia até estar invicto no MMA até hoje. Mas voltando pro Ben Askren, só do cara topar, aceitar uma luta cuja chance dele perder é 100% e a chance de ser humilhado é quase 100%, faltando menos de 2 meses pra luta mais importante da sua carreira no MMA, porque se ele vence o Jorge Masvidal no UFC 239, ele tá com o Tyroshot até 77 quilos na mão, mostra muito como ele pensa, como é sua mentalidade como competidor. É um cara que acredita no acúmulo da experiência, em sentir a pressão, a adrenalina e competir independente se vai ganhar ou vai perder. Ben Askren é 100% tentativa e erro. E acostumado a estar dos dois lados da espada, não desmorona quando as coisas não vão do seu jeito, quando está sob grande pressão. Isso dá pra ver muito claramente dentro do seu jogo no MMA. Eu vejo muita gente dizendo, nossa Renato, mas o Luiz Sapo quedou Ben Askren duas vezes no primeiro round. O Rob Lawler arremessou ele de cara no chão. Eu posso lembrar aqui que o Yo-Yo Romero foi quedado por Rony Marques, foi quedado por Derek Bronson, por Chris Weidman. O Ressler desse calibre, eles são lutadores de longo prazo, de acúmulo, de resultado final. Caras muito ofensivos como esse estão acostumados a tomar 3 gols pra tentar fazer 4. Seu apelido Funk, cuja tradução é algo entre vibrante e original, é pra tentar resumir o seu estilo de Ressling que era muito peculiar, muito diferente. Ele ia pra cima, era quedado, se embolava, acabava saindo por cima, tomava ponto, voltava. Não é um ciborgue imbatível que ninguém consegue encostar nele. É um cara, pelo contrário, da perseverança, da resiliência. Fraco fisicamente, quase sem tônus muscular. E ele vai tentando, tentando e tentando. Você vai ganhar um round, dois rounds. Mas no terceiro, no quarto, no quinto, você tá conseguindo ainda? Seus braços aguentam defender todas as quedas dele? Mas falando em Ressling 1, ontem eu fiz um vídeo sobre o Amir Aliakbari, peso pesado iraniano, campeão mundial de luta greco-romana, que fez vídeo assinando o contrato com o UFC. Eu cheguei a dizer que a ACA, evento que tinha ele sob o contrato anteriormente, veio a público dizer que ele quebrou o contrato e que ia na justiça correr atrás dos seus direitos. E logo depois que eu lancei o vídeo no ar, o Combate.com informou que o UFC desfez a operação. Eu decidi não tirar o vídeo no ar, porque meu vídeo não é apenas reportando o caso. Eu analiso a trajetória dele, a carreira, falo da modalidade do Ressling, projeções futuras e nada também impede que eles resolvam essa disputa contra atual, que ele faça mais uma luta lá na Rússia e daqui a seis meses esteja no UFC. Então a informação já está lá. E falando em Ressling 2, Yoel Romero já tem a sua próxima luta marcada. Quer saber contra quem? Clica aqui no primeiro link na descrição, vocês vão ver lá o casamento no Instagram do sexto round. Eu não sei nem se eu vou fazer vídeo sobre ele. Porque é a quarta vez que o casam e eu não sei nem mais o que falar sobre. Mas claro, falando em Ressling, Jordan Burroughs está em outro patamar e a grande virtude de Ben Asken nesse desafio foi a coragem de ter assinado Topado e Lutar lá no Madison Square Garden. Mas como sempre, muito obrigado pela companhia de todos vocês, esses são os meus dois centavos. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Essa semana do UFC 237 eu vou estar lá em loco na Geoness Arena, então tem muito conteúdo vindo. Valeu? Muito obrigado novamente, um grande abraço e até a próxima.